Ah, não vai dar não, hein? Olha a carinha desse moleque, hein? Olha os tênis, mano! Olha lá que tô com depressão, não posso... A carinha dele! Se inscreve aí, pô, se inscreve! A carinha dele, mano! A carinha dele! A carinha dele, pô, se inscreve aí, pô, se inscreve aí, pô!